O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano pretende incluir no novo currículo de formação de professores a componente de educação para pessoas com necessidades especiais. O objetivo é garantir a inclusão. O outro aspecto importante é a formação de professores, que ao longo dos anos não tivemos muito cuidado em fazer, mas que agora sabemos que a formação de professores precisará de ter certamente esta componente de necessidade educativa especial, fazendo parte da formação dos futuros professores. Os desafios da educação inclusiva são muitos. Por isso, o Ministério decidiu ouvir as instituições que trabalham com deficientes para garantir a qualidade do currículo que se pretende. Os desafios são iguais àqueles que nós temos com a educação normal, com a diferença de que neste caso ainda são em dobro, porque as condições de trabalho e de aprendizagem são diferentes, as necessidades educativas especiais são diferentes, mas é algo que temos que construir e esta construção se faz com consenso e é por isso que constantemente nós queremos estar próximos das diferentes associações. O MINET tem um programa de bolsas de estudo para pessoas com deficiência estudarem fora do país, mas, para concorrê-la, é preciso obedecer alguns critérios. 21 anos, com idade mínima para se aceder a uma bolsa de nível médio, aliás, idade máxima para se dar uma bolsa de nível médio, uma pessoa com deficiência pode chegar ao nível médio aos 25 ou mesmo aos 30 anos, e essa pessoa não pode traduzir a bolsa. Então, é uma questão específica que nós pensamos que vamos ter de pensar a nível do setor, para ver se, neste caso específico, também é uma questão especial, a idade seja um pouco esticada para mais tarde. No encontro, as associações de pessoas com deficiências manifestaram sua preocupação com a inclusão. O ensino que nós temos no seio das pessoas cegas, neste momento, acaba nos vedando o acesso ao conhecimento. Isto porque o nosso ensino inclusivo é feito sem professores capacitados em matéria de atendimento a pessoas com necessidades de convivência especiais, especificamente falando com conhecimento do braile ou da língua de sinais. Recorda-se que, recentemente, a TV Surdo reportou as dificuldades que as pessoas surdas têm no processo de ensino e aprendizagem em turmas inclusivas.